Vem aí, vem aí, vem aí, o Domingo da Multiplicação, dia 26 de setembro de 2021, na Igreja Evangélica Pentecostal Jesus de Nazaré, Templo Sede, rua Porto Alegre número 28, Vila Irerê, a partir das 19 horas e 30 minutos, Domingo da Multiplicação, Igreja Evangélica Pentecostal Jesus de Nazaré, onde o milagre acontece.